Boa noite, meu nome é Caio, eu vou falar sobre o professor Victor de Mello. Victor Floriano Bachmann de Mello nasceu em 14 de maio de 1926 na cidade de Paguim, em Goa, numa província de Portugal, na Índia. Seu pai, Indalência Floriano de Mello, ele era de luz indiano, formado em Porto Beach School, estudou com os professores mais famosos de vários países, como Espanha, França, Alemanha, Suíça e Itália. Ele se tornou um renomado bacteriologista e especialista em doenças tropicais, ocupando-se do cargo de diretor da Escola Centenária de Medicina e Primeiros Socorros. Sua mãe, Hedwin Bachmann, de origem suíça-germânica, foi responsável pela sua educação e de mais cinco irmãos nos primeiros anos de vida na sua própria casa, tendo como acervo suas enciclopédias cosmopolitanas. Além de ensino de esportes e música, Victor aprendeu a tocar guitarra espanhola. O que o fez sua infância é variar de uma infância bucólica tropical com o privilégio da mais alta educação europeia. Sua casa recebia com frequência todo tipo de autoridade de ciências e artes que viajavam para o leste. Victor também aprendeu com sua mãe piano e outros diferentes instrumentos de orquestra, assim como francês, alemão e um pouco de italiano. Mas os fatigos de que os eventos que estouraram em 1935, a Segunda Guerra Mundial, forçaram a família a deixar de lado o plano de enviar filhos para a Europa para estudar. Com 11 anos, Victor, sabendo apenas algumas palavras em inglês, pegou o trem de 24 horas até Bangalore para ingressar na 5ª série do internato Bishop Colton Boyd School, o qual era subordinado na Universidade de Cambridge. Estudou de junho de 1937 até dezembro de 1941. Interrompido de abril a dezembro de 1939 por uma quase-morte por apendicite não diagnosticada e seu período de recuperação. Ele participava de diversas atividades, incluindo como tocar piano e yoga na Escola Chapel, estudando e atuando como Library Senior Prefect, algo como a liderança da biblioteca. No 6º, 8º e 9º ano, ele ganhou quase todos os prêmios da escola, incluindo esportes e atletismo, Early English Essay, Latin Prose e debates de competências sociais. Nos exames públicos finais, ele ficou em primeiro entre 2.000 candidatos na York State High School e ganhou alta de instituição dentre 40.000 estudantes, candidatos do British Empire Senior School Certificate, ganhando o prêmio de reconhecimento All-Orounder, atleta completo. Foi admitido na Escola Técnica de Zurique, mas não era capaz de viajar para ingressar na faculdade devido à guerra, também na área elegível de ingressar nas faculdades mais famosas da Índia, como Ruki e Puna, por causa do sistema de casta-religião, o qual não contemplava sua família portuguesa de Goãs. Com isso, ele pegou um trem de 36 horas e viajou de uma cidade histórica e temida de Al-Arabad para a Intercise Course of Elm Christian College, 3 meses antes do ano nativo terminar. Em 1943, ele tinha ganhado a maioria dos prêmios na faculdade e ficou em nono do estado entre centenas de milhares. No terceiro ano da Universidade de Ciências, foi forçado a se mudar para a Fórmula Christian College, em Lahore, no Paquistão, onde teve a maior mudança da sua vida. O diretor analisou suas notas e questionou sobre qual profissão ele desejava prosseguir. E Victor explicou que estava ali apenas para ganhar tempo, pois queria estudar engenharia civil, mas não era admitido nas universidades da Índia e não podia entrar na Universidade de Zurique, pois estava cercada de nazistas. O diretor indagou, então, porque ele não se candidatava ao MIT, a escola de engenharia de maior prestígio, e Victor se interessou. Fato era que o diretor era cunhado do presidente Carl T. Compton, do MIT. Ele escreveu uma carta e após algumas semanas chegou ao telegrama contendo Victor de Mello, admitido em 1º de junho de 1944, Carl T. Compton. Victor foi rapidamente para a casa da família e se despediu para uma viagem de US$ 100,40 dias do Oceano Índico, Austrália, Canal do Panamá, até Boston. Após ingressar na universidade, faltando apenas poucas matérias para concluir seu bacharelado, em fevereiro de 1946, ele pulou direto para o mestrado, e o período em que ele recebeu seu diploma de mestrado era exatamente 35 anos antes de receber seu diploma da Sociedade Internacional de Engenharia de Mecânica dos Solos e Fundações Estocolmo, em 1981. Em 1946, ele completou sua tese com a orientação do professor D. W. Taylor, e quando estava vindo para o Brasil, sob o contrato, ele foi convencido a ficar na Research Associative, conduzindo um novo estudo do MIT, solicitado pelo US Corps of Engineers. Completou seu doutorado e trabalhou no Air Research Associates, membro do corpo docente do MIT, e depois de sete meses, descontinuou sua longa estadia no MIT, de cinco anos, com a justificativa de ser um entusiasta de engenharia para criar e agir e desbravar o novo mundo, mesmo seu professor Taylor tentando dissuadí-lo a ficar em sua posição de respeito. Bom, e prosseguindo com a história do brilhante professor Doutor Victor de Mello, eu vou ficar responsável por falar alguns de seus trabalhos, né? Todos os seus trabalhos foram excelentes contribuições para a área de engenharia e geotecnia, mas eu vou destacar aqui alguns. Seu trabalho de fundações em argilas, feito em 69, teste de penetração padrão, feito em 71, problemas suspeitos e resfictícios em engenharias de barragens terrestres, feito em 75, filosofia de estatísticas em geotecnia, feito em 75, fundações de barragem por gravidade e interação geotécnica de 84, barragens e aterros de fundação de barragens de 89, lições e ajustes de sapólios tropicais e laterais em 84 e um de seus últimos trabalhos, feito em 2003, que é sobre deslizamento de terra por infiltração maximizada, né? Revisão fundamental dos cálculos de estabilidade drenagem estabilizadoras, né? Esse daí foi um dos seus trabalhos mais recentes desenvolvidos. Vale lembrar que ele publicou muitos trabalhos, então realmente é uma tarefa difícil conseguir catalogar que os principais, os mais importantes, porque cada um teve a sua importância dentro da aplicação, mas só para que fique mais claro a grandeza da sua contribuição, dividindo em cinco etapas de áreas de atuação, as publicações que ele fez, nós temos 56 publicações para a área de barragens, 29 publicações para a área de fundação, 10 publicações para a área de obras subterrâneas, 5 publicações para a área de taludes e 3 publicações para a área de obras marítimas. Então esses são os trabalhos que ele desenvolveu, sem levar em consideração os trabalhos ao qual ele contribuiu de certa forma, o que ele foi orientador, enfim. E também toda a sua vasta atuação dentro do mercado, né? Não só na área acadêmica, mas na área de mercado e palestras. Então realmente se vê que o trabalho que ele desempenhou foi um trabalho maravilhoso e merece todos os créditos e todos os prêmios que recebeu, todos os títulos que teve. Boa noite! Minha apresentação é com o professor Vitor Fuliano Bachmann-Quimelo, essa tiquiníssima pessoa. Ele foi doutor em geotiquinia, estrutura intráulica elétrica. Nasceu, ele começou a morar em 1949 aqui no Brasil. Ele abriu e conduceu a divisão de chão e tecnia Canadia Brasil Light, que é um grande fato importante aqui, ainda mais para nós brasileiros. Ele comandou construções, grandes projetos, ainda mais na Serra do Mar, aqui no litoral paulista. Ele dedicou a vida inteira à magistratura, ali tem aula na USP, Infatec, Marquense. Ele é o pioneiro da escola lá em São Carlos, da Escola de Engenharia em São Carlos. E ele presidiu a Associação Internacional de Mecânica dos Solos. Em sua fala, ele fala, nada substitui o trabalho de pegar no solo com a mão. Como o professor Felipe fala, em bater o pé e esse solo é bom, ele fala isso, nada substitui o trabalho de pegar o solo pela mão. É uma frase importante. Ele critica os projetos que são feitos pelos engenheiros estruturais, que não respeitam a especificação, tá bem? É uma crítica dele. Ele acha também estagerado o uso indiscriminado de fundações profundas, que oneram o empreendimento e impropécia a sociedade. São falas do próprio engenheiro. critica as normas de sontagem, que ele fala que é uma etapa muito importante. E essa norma já há mais de 50 anos está sendo rígida. E também a norma que se considera solos, como o exemplo que ele trabalhou na região da Serra do Mar, a região que ele fala que é de Santos, que lá predomina a China Mola. Considera um dos principais normas da engenharia nacional. Vitor Norte, ele fundou a Associação Brasileira de Engenharia de Tertunia. E ele foi secretário entre 1954 e 1956, e presidente de 1964 e 1966. Ele tem muitos freios, né? Foi o que eu acabei de citar aqui, as normas, tudo. E aqui são os trabalhos. O próprio site tem vários trabalhos que tem, que acho que é um grande significativo para nós hoje, tanto trabalho complicado a respeito do mecânico de solos. E, graças a todo esse trabalho, a biblioteca Poli tem um acervo completo sobre a vida dele. Muito obrigado e uma boa noite, professor. O engenheiro Victor de Mello sempre teve uma vida escolar brilhante, desde a escola secundária. Foi por isso que ele cogitou estudar na Escola Politécnica de Zurique o curso de Engenharia Civil. Mas isso, infelizmente, foi impossível, pois naquele momento acontecia a Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, ele entrou no MIT, é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, aos 18 anos de idade. Um fato curioso é que, nos cinco anos que ele passou estudando e fazendo a sua graduação, ele também se formou com mestrado e doutorado. No âmbito profissional, em uma das obras que ele participou, houve um pedido inusitado. O próprio presidente, Juscelino Kobichek, chamou Victor de Mello para conversar sobre a barragem de Paranoá. Ele queria que a obra estivesse pronta para a inauguração de Brasília, só que o prazo era curto demais. Eles tiveram que terminar a barragem em um tempo recorde de apenas três meses, já que a programação era do dobro do tempo, de seis meses. Queria destacar um pouco sobre a contribuição do Victor de Mello para a área de fundações. Nos remeteu a um artigo, um trabalho que ele apresentou em Lisboa, juntamente com o Carlos Magalhães, que era chefe de serviços de sondagem na empresa Geotecnia. Eles apresentaram esse trabalho, originalmente, aos impostos de fundações da Ordem dos Engenheiros em Lisboa, no ano de 1956. Já no início, na introdução, é importante, algo muito importante que ele fale, ele destaca que a investigação do solo se trata de um requisito preliminar nas obras de engenharia contemporânea. E é fundamental para aqueles que visam uma orientação segura e econômica aos projetos e estudos. Esse trabalho tem o objetivo de abranger uma padronização de investigações que se referem aos problemas de fundações de edifícios. Foram elaborados uma espécie de cronograma para a investigação do solo a fim de solucionar os problemas para as fundações de edifícios, sendo algum deles desperdício de dinheiro, de materiais, de tempo e etc. Basicamente, se trata de uma série de processos para reconhecimento mais apurado do solo, sendo levado em conta, neste processo, a determinação dos tipos de solo encontrados ao longo de toda a perfuração, determinação da espessura das camadas que constitui o subsolo até a profundidade pesquisada, determinação das condições de compacidade ou consistência em que esses solos respectivos se encontram, e coleta de informações completas sobre a ocorrência de água em sol freático. Bem resumidamente, foi esse trabalho que aborda sobre o reconhecimento do subsolo para fundações de edifício, e tantos outros artigos que ele publicou, tantos outros... Ai meu Deus, corta essa parte, o... Renan, corta essa parte aí, mano. Depois do paraclassificação, a aerotilacomogulana granulometria se corta, demorou? Valeu, obrigado. De forma bem resumida, a gente abordou aqui sobre uma das contribuições do Victor para a área de fundações, e a gente queria destacar que, realmente, no início de toda a pesquisa e de todo o trabalho que a gente tem apresentado, a gente não esperava ver um engenheiro tão excelente, um engenheiro tão exímio em tudo que ele fez, foram diversas e diversas publicações, algumas teses também, e muitas publicações, muitas teses, apostilas, estão utilizadas até hoje por seus alunos, que hoje estão como engenheiros responsáveis por algumas obras, e é inegável que o seu legado vai perdurar ainda por muitos anos. E... se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, deixa aquele like para fortalecer nós, para fortalecer o rolê, beleza? Falou, Felipão, um abraço, tamo junto.